É aquela história, era uma casa muito engraçada, só tinha droga e pebaiada. Pode cantar? Eu não consigo ler essa frase sem cantar. Era uma casa muito engraçada, só tinha droga e pebaiada. A vida completa tá bem aqui com meu brother, Lucas Móblee. Após patrulhamento aí na 4 da Ceilândia Norte, denúncias aí precisaram que numa distribuidora, uma pessoa estava fazendo tráfico de entorpecente, cocaína. No fim da tarde desta terça-feira, policiais militares receberam a informação de que um homem estava usando uma distribuidora de bebidas na QNM6 aqui de Ceilândia para vender drogas. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram com esse homem, o dono dessa distribuidora, um celular roubado. Na casa dele, na QNM9 conjunto E, foi encontrado mais de um quilo de cocaína, balança de precisão e mais de 10 mil reais aí, produto aí da venda do entorpecente. O suspeito é Leonardo Lucas Souza da Silva. Ele já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas. Ele então foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia em Ceilândia, onde ficará a disposição da Justiça. DF Alerta, a verdade sem cal.